De onde veio essa novinha De lupa da pena em bolsa da Viton Vou te confessar que tu tem o dom Não vou negar que eu gamei Não vou negar que eu encantei É que tu é boa demais Bandida, bota disso que ela é bandida Um capisco doce a louca pra sentar na pica Vem de fuga, aplica o golpe, ainda traz amiga Sessão de balão, zaga Bandida, bota disso que ela é bandida Um capisco doce a louca pra sentar na pica Vem de fuga, aplica o golpe, ainda traz amiga Foda demais Ela é bandida, bota disso que ela é bandida Um capisco doce a louca pra sentar na pica Bandida, bota disso que ela é bandida Um capisco doce a louca pra sentar na pica Bandida, bota disso que ela é bandida Um capisco doce a louca pra sentar na pica Bandida, bota disso que ela é bandida Um capisco doce a louca pra sentar na pica